Eloísa nunca imaginou que seria vítima de um golpe, mas acabou caindo na conversa dos bandidos. Há cerca de uma semana, a representante de vendas recebeu a primeira mensagem de uma pessoa que dizia ser a filha dela. Eu vi que era a foto da minha filha e do meu genro, um número diferente. E aí eu falei, uai filha, por que esse número? Ela falou, não, é porque a imobiliária me deu esse número. Ela falou, mãe, eu preciso passar um dinheiro para uma pessoa da minha equipe e eu não estou conseguindo. Você poderia fazer isso para mim? Eu falei, quanto que é? Ela falou, 780 reais. Aí eu falei, quando eu voltar para casa eu faço isso. Chegando em casa, eu peguei meu aplicativo e fiz a transferência. No segundo dia, os pedidos continuaram. Logo cedo, o golpista pediu para que fossem transferidos mais 2.500 reais para uma pessoa que seria da equipe de vendas da imobiliária onde a filha trabalha. Heloísa chegou a enviar o extrato por mensagem mostrando a transferência. A mulher desconfia que o número de telefone dela foi conseguido através de uma rede social, assim como as informações pessoais da vida da filha, que ganharam a confiança da vítima, mas por pouco tempo. E nesse mesmo momento, marquei um lugar para tomar um shake. Quando eu estou próximo da casa dela, quando a pessoa viu, falou assim, eu não estou em casa, mãe, eu precisei de sair, vou voltar só às 16 horas. Quando eu cheguei lá no shake, o rapaz veio trazer para mim na porta e falou, ai, cadê sua filha? Aí ela me ligou do telefone dela mesmo. Aí eu, na hora, caiu minha ficha. Eu falei, caí num golpe. E no mesmo dia em que descobriu que tinha caído em um golpe, a Heloísa procurou logo a polícia. Foi um pouco complicado conseguir fazer o boletim de ocorrência, porque a gente está vivendo um momento de pandemia e também era fim de semana. Mas, com uma certa insistência, ela conseguiu registrar o BO. E decidiu não esperar. Por conta própria, começou então uma investigação. E o que descobriu, Heloísa? Bom, quando eu soube que eu tinha caído num golpe, eu chorei muito e decidi não declarar naquele momento que eu tinha descoberto para a pessoa que estava conversando comigo. E aí eu comecei a ligar e descobri que essa pessoa, que é dona da conta, tem 96 anos e faleceu o ano passado. E descobri que essa pessoa tinha um procurador. Essas mensagens mostram que o golpista continuou pedindo dinheiro e chegou a passar outros números de conta para a Heloísa. A representante de vendas, com uma autorização da polícia, conseguiu acesso a imagens de câmeras de segurança de um supermercado. De onde os saques foram feitos. Para a surpresa dela, uma adolescente é quem tira o dinheiro da conta para onde as transferências foram realizadas. Outras duas mulheres aparecem conversando com a moça. Câmeras de segurança do banco que ainda não foram obtidas também devem ajudar nas investigações. Já que o bandido, ou os bandidos, continuaram fazendo novas vítimas com o mesmo número de telefone. O prejuízo total da Heloísa foi de 3.280 reais. Esclarecida, ela nunca imaginou cair em um golpe como esse. E acredita que algumas medidas poderiam livrar outras pessoas de passarem a mesma situação. São muito envolventes, sabe? Eles falam de coisas muito íntimas da família e que você nunca vai imaginar que isso é um golpe.